Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora do pedido de cooperação internacional com a Suíça, que foi um dos argumentos do Toffoli para tomar aquela decisão absurda que ele tomou desconsiderando a validade das provas do acordo de liniência da Petrobras. Lembra que a gente explicou isso? Um dos motivos pelos quais ele dizia que as provas eram inválidas é porque, segundo ele, não havia acordo de cooperação com a Suíça, o que era estranhíssimo, estava no processo o acordo de cooperação com as autoridades suíças, mas aí, ou seja, o que aconteceu? O Toffoli pediu de novo para o Ministério da Justiça esse acordo, o Ministério da Justiça falou que não viu o acordo, que não tinha acordo nenhum, que não achou nada lá, e o Toffoli tomou a decisão. Uma das coisas que ele usou, não foi só este argumento, ele também disse, negócio da sacola do supermercado, não sei o que lá, mas um dos argumentos que ele usou é que não teria tal acordo. Quando o acordo existe, estava no processo. Enfim, aí depois disso o Ministério da Justiça achou o tal acordo. Olha que coisa curiosa, o Ministério da Justiça do Lula, por algum motivo o STF pediu de novo um documento, porque esse documento já estava no processo, pediu de novo o documento e o Ministério da Justiça não achou o documento. Justamente algo que ajudava o Lula no processo. Olha, isso é um absurdo, isso é prevaricação, isso é ocultação de provas dentro do governo Lula. Isso seria motivo para impeachment do Flávio Dino com muita facilidade. Mas eu sei qual é a do Flávio Dino. O Flávio Dino quer a cadeira do Supremo. É isso que ele quer. Então ele vai fazer de tudo para agradar o Lula. O nosso governo virou um governo de bajuladores do Lula por conta da cadeira do Supremo. Isso é uma coisa preocupante, mas também mostra um ponto que deve ser curioso. Depois que o Lula indicar essa segunda cadeira do Supremo, ele não tem mais nenhuma cadeira no Supremo para indicar. Nenhum outro ministro vai sair antes do final do governo dele. O que será que vai acontecer com o governo Lula quando não tiver ninguém mais querendo puxar o saco dele por conta de cadeira do STF? Mas, bom, vamos entender esse caso aqui da cooperação entre o Brasil e Suíça. No caso da Odebrecht, o que aconteceu, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu ainda não consigo acreditar as pessoas que sugeriram as notícias, mas agradeço a todos que sugeriram e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Quando houve a investigação da Odebrecht, coisa e tal, que se descobriram os sistemas de propina da Odebrecht, eram dois sistemas. Eram o MyWebDay 2 e o Droifus. O Droifus ficava lá na Suíça. E esses eram os sistemas que tinham aqueles apelidos engraçados, sabe aquelas planilhas da Odebrecht, com aqueles apelidos amigo do amigo do meu pai, essas coisas todas, né? E daí, quando foi feito o acordo de leniência com a Odebrecht, esse sistema Droifus que estava lá na Suíça foi apreendido pelo pessoal da Suíça. E daí a justiça brasileira, os investigadores brasileiros, pediram, através de um acordo de cooperação com a Suíça, o envio desse sistema para o Brasil. E teve todo um acordo, teve uma carta do Ministério Público Federal pedindo isso, depois o retorno da Suíça. Foi tudo documentado, tudo certinho. Isso estava tudo no processo. Isso que é o mais engraçado. Estava tudo documentado já no processo. Por algum motivo, quando o Toffoli decidiu avaliar essa questão novamente, ele pediu de novo esse acordo de cooperação para o Ministério da Justiça. E daí o Ministério da Justiça, esse ano agora, com o Flávio Dino, virou para ele e falou, não, olha, não achamos nada aqui desse processo e coisa e tal. E aí o Toffoli tomou aquela decisão absurda, que não tem cabimento nenhum, a gente já falou sobre ela num outro vídeo, uma decisão claramente política, em que ele repetiu toda a narrativa do PT sobre o impeachment da Dilma e sobre a Lava Jato e sobre a condenação do Lula, sendo que baseou tudo isso em um fato de que as provas não seriam verdadeiras, porque teriam indícios de serem manipuladas, de não terem mantido a sequência, a cadeia de controle, né? Só que está tudo documentado, tudo certinho ali, ou seja, realmente ele tirou do nada essa conclusão de que as provas não valiam e com isso as conclusões absurdas de que a prisão do Lula foi errada e não sei o que lá. Enfim, a gente já falou sobre isso. A decisão do Toffoli é terrível, mas muito pior é o comportamento do Ministério da Justiça. Por quê? Olha só, o acordo de cooperação que não existia, agora existe. O STF tinha pedido esse acordo para o Ministério da Justiça, aí o Ministério da Justiça respondeu para o STF e falou não tem esse acordo não, não fizeram nenhum acordo. Aí na decisão do Toffoli está lá, não teve acordo, então a prova é inválida. Era um dos motivos que ele considerava a prova inválida. Aí, quando saiu a decisão do Toffoli, a Associação Nacional dos Procuradores falou não, peraí, 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 mas isso está no processo. Aí mostraram lá, está na folha tal do processo, coisa e tal. Aí o Ministério da Justiça procurou e falou ah, não, realmente tem aqui, a gente achou a cooperação suíça no caso do Odebrecht, acharam o documento e coisa e tal depois do voto proferido pelo Toffoli. Enfim, é lógico, esse voto do Toffoli, vocês sabem, ele ainda vai ser submetido a recursos, vai primeiro para a turma do STF e depois para o plenário. Mas, de qualquer forma, o voto agora, com toda a implicação política que vai ser usado pelo Lula para todo o resto da vida agora, para dizer que é tudo mentira, olha só, o que a gente falou era verdade, toda a Lava Jato foi uma invenção do FBI americano, não sei o que lá, da CIA e o do Sérgio Moro e coisa e tal, que é um absurdo completo, porque ele não foi condenado só pelo Sérgio Moro, o Lula foi condenado por 12 juízes no total, em três instâncias diferentes, três tribunais diferentes. Então, ou seja, não tem essa de ser ah, o Sérgio Moro era contra o Lula e coisa e tal, um absurdo isso, né? Mas, enfim, no final das contas, essa é a história. O Ministério da Justiça prevaricou, claramente, não sei quem dentro do Ministério que fez a besteira, provavelmente a mando do Flávio Dino, mas fizeram uma besteira enorme, né? O Sérgio Moro fala aqui que o Ministério da Justiça do Flávio Dino produziu informações falsas para o STF sobre a cooperação da Lava Jato com a Suíça no caso Odebrecht. Com isso, enganou o ministro e teve uma decisão favorável ao Lula que prejudicou centenas de informações. E aí, não vai ter punição para isso? Isso dá caso, sim, para impeachment de ministro do governo, né? Ou seja, o Flávio Dino pode sofrer o impeachment por isso daqui. E lembra, também deu um motivo para a abertura dos processos contra os procuradores, né? Ou seja, começaram a investigar os procuradores e juízes. O próprio Sérgio Moro vai ser investigado por conta daquela decisão do Toffoli que não tem lógica nenhuma aquilo ali, né? Enfim, um absurdo completo, um escândalo completo isso daí. Mas não acabou aí. Por quê? Porque aí os petistas vieram... Não, mas peraí, mas tem uma explicação. Tá aqui a Daniela Lima, que ela é, se não me engano, porta-voz do... Ah, não, ela é jornalista, né? Pois é, jornalista, né? Bom, jornalista hoje no Brasil, jornalista da mídia tradicional, é basicamente o mesmo que porta-voz do governo. Olha só, atenção, infocompleta, a cooperação internacional sobre o Odebrecht só saiu formalmente dez meses depois do acordo já fechado com dados que, em tese, não deveriam estar no Brasil. A suspeita tentativa de esquentar provas e não sei o que lá e fez aqui uma investigação e coisa e tal. Não. Sabe o que essa mulher não entendeu? É o seguinte, que essa cooperação é o seguinte, consiste numa carta em que você pede as informações e outra parte depois lhe manda a resposta com as informações que foram solicitadas. Então, de fato, o que ela está falando aqui é que não, que só chegou essas informações em 2017, enquanto a carta foi pedida em 2016. Mas é assim que funciona a carta. Você manda a carta, depois você recebe o retorno do outro lado. Não tem como o retorno chegar antes da ida da informação, da ida do pedido de informação. Esse é o processo mesmo. Então tentaram falar aqui que não que o documento só foi fechado o acordo depois, só foi formalizado depois? Não. Coisa nenhuma. O pessoal explica aqui que ele solicita a assistência para que seja fornecida uma cópia integral eletrônica dos dados do aplicativo relativo ao sistema Drossis, apreendido pelas autoridades suíças. Eles pediram isso em 16 de maio de 2016. E depois, o acordo foi celebrado em 1º de dezembro de 2016. As provas tinham chegado? Ainda não. Mas o acordo de leniência é justamente o acusado reconhecendo que é culpado, que fez coisa errada e coisa e tal. Isso já tinha sido pedido. Ele sabia que tinha essa prova, essa prova iria chegar. Essa prova foi inclusa nos autos depois disso, em 2017, quando ela chegou. Mas no final das contas, está tudo de acordo. O pedido foi feito antes. Já se sabia dessa prova antes. Já se sabia desse conteúdo todo antes. Então, não tenho o que dizer que as provas são legais. O Toffoli tomou uma decisão errada, em parte, com base em informações erradas passadas pelo Flávio Dino. E por que o Flávio Dino está fazendo essa coisa desesperada, a todo custo, de agradar o Lula e coisa e tal? A gente vai falar num outro vídeo aqui as besteiras que ele falou sobre o tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional, que ele disse que o Brasil vai denunciar esse tratado, que vai sair e que não cumpriria de qualquer forma. umas coisas muito estranhas. Por que isso? Porque o Flávio Dino quer, a todo custo, a vaga no STF que vai abrir com a saída da Rosa Weber. A gente já sabe que está entre o Flávio Dino e o Bessias. A maior parte das pessoas prefere o Bessias. A maior parte das pessoas do PT, porque eu queria que os dois morressem. Mas o pessoal prefere o Bessias. E o Flávio Dino quer ganhar essa vaga, porque ele sabe que virar ministro do STF seria a honraria máxima de qualquer advogado. Então, ele está nessa disputa de agradar o Lula a qualquer custo. Isso tem duas coisas, como eu falei. Primeira coisa, o pessoal está desesperado. Chega a estar fazendo coisa aqui que justifica um pedido de impeachment do próprio ministro Flávio Dino. Alguém lá no Congresso podia fazer esse tipo de coisa, porque está previsto na Lei 1079 impeachment de ministro de governo. É a mesma coisa. O Congresso analisa, faz o impeachment do Flávio Dino. Esse tipo de coisa aqui é um escândalo enorme. E ainda dava um recado para o Toffoli. Derrubando o Flávio Dino por conta dessa lambança que ele fez, ainda dá um recado para o Toffoli. E é capaz até dos petistas gostarem, porque, como eu falei, a maior parte dos petistas quer o Bessias, não quer o Flávio Dino. Então, o Flávio Dino caindo em desgraça e até agradar uma parte do pessoal da esquerda. Enfim, isso é que está por trás dessa história toda. Um absurdo completo essa decisão do Toffoli. E, de novo, o Toffoli também está agradando tanto o Lula, porque ele quer as indicações do Lula, talvez até para essa vaga do STF. Tem outras indicações também, está para outros tribunais e coisa e tal. Mas eu fico me perguntando, depois que passar essa segunda vaga do STF, que é a grande indicação que o Lula ainda tem para fazer, não vai ter mais nenhuma até o final do mandato dele, tem para outros tribunais. Para o STF, essa é a última. Será que vai diminuir a quantidade de gente bajulando o Lula? Porque está ficando vergonhoso esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí